Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora, um conteúdo sobre esporte a motor associado ao site f1mania.net. Hoje, vitória brasileira para a gente falar por aqui, Felipe Dugovic ganhou a segunda dele na temporada da Fórmula 2 e ganhou moral, o moleque está em alta e a gente vai falar muito sobre isso, sobre outros assuntos também. Eu sou o Alexander Grunwald, jornalista especializado em automobilismo, já dando aquele alô nos meus parceiros desse bate-papo, os também jornalistas Leonardo Marçon e Felipe Giacomelli. Léo, Dugovic já virou a bola da vez entre os brasileiros rumo à Fórmula 1, né? Pois é, Grun, virou mesmo. Fala, Grun, Felipe, você que está acompanhando a gente. Pois é, vitória com autoridade dele no domingo, um bom resultado também no sábado, uma corrida que ele poderia até ter vencido. Então, o Dugovic já vira aí o principal piloto brasileiro em categorias de base, buscando a Fórmula 1, né? E pode pintar aí, quem sabe, ter um futuro bastante promissor na sequência da carreira dele. A gente torce bastante por esse futuro promissor, lembrando que o Felipe Dugovic não está associado a nenhuma equipe de Fórmula 1, pelo menos por enquanto. Ele é um piloto independente, não está em nenhuma academia. Então, é importante também ele mostrar esse valor, mostrar essas vitórias, esse desempenho, porque isso é fundamental para o futuro dele. Bom, Felipe, enquanto o nosso querido Dugovic vai escrevendo, o seu chará, Felipe Dugovic vai escrevendo a história dele com vitórias na Europa. Do outro lado do Atlântico, tem brasileiro que já tem o nome na história das 500 milhas de Indianápolis, mas em 2020 pode ser lá uma marca ainda mais impressionante. Oi, Grum, oi, Léo. É isso aí. A gente não está no mês de maio, mas vai ter 500 milhas de Indianápolis. E 500 milhas de Indianápolis é sinônimo de Hélio Castro Neves em busca de escalar mais uma vez o alambrado por uma quarta vitória e colocar ele como um recordista da corrida. Lembrando também que o Tony Canaan vai participar dessa prova, o outro brasileiro no grid, e tem um cara chamado Fernando, não sei se vocês conhecem, veio do campeonato de Endurance, que também pode ser um pariu-duro para ele. O tal de Fernando Alonso, eu acho, né? Um rapaz que ganhou aí duas vezes o Mônaco, bicampeão de Fórmula 1, ganhou duas vezes as 24 horas alemãs. É um currículo mais ou menos, né? Beleza. Não é um cara que veio do Dakar? É, também, também. Acelerou no Dakar. Olha que cara versátil, rapaz, está vendo? Pois é, vai ter Fernando Alonso mais um adversário dos brasileiros nessa edição das 500 milhas de Indianápolis, que serão disputadas agora em agosto. É isso aí, então chega mais, porque a partir de agora vamos acelerar Europa, América, mundo todo, vamos acelerar mundo afora. E a nossa viagem começa pela Europa, por Barcelona, que teve o GP da Espanha de Fórmula 1, sexta etapa do Mundial, e também as suas categorias de base, Fórmula 2 e Fórmula 3. Se a corrida da Fórmula 1 não foi lá, essas coisas, foi um pouco sonolento até, não se pode dizer o mesmo da Fórmula 2 e da Fórmula 3, que são categorias que continuam fazendo corridas sensacionais. E nós tivemos duas ótimas corridas da Fórmula 2, que para nós, inclusive, teve aquele gosto agridoce para os brasileiros, porque na corrida de sábado, o Filipe Durgovic estava com uma estratégia boa e estava com um desempenho sensacional e com muitas chances de vitória, chances reais de vitória, e a equipe cometeu um erro que custou essa vitória, custou o pódio, ele chegou só em sétimo lugar. Só que no domingo, largando ali da segunda posição, com o grid invertido dos oito primeiros, o Filipe Durgovic venceu a corrida, mas venceu aquela vitória sanguinosóio, sabe? Que largou e foi embora, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém viu. Então, Filipe Durgovic, para mim, foi o nome do fim de semana. Léo, eu quero saber a sua visão sobre isso, porque, no meu entender, esse fim de semana do Filipe Durgovic, mesmo tendo custado essa vitória no sábado, com a estratégia ruim da equipe, que a gente já vai explicar, inclusive, eu acho que ele é o piloto que saiu com mais moral dessa etapa como um todo. Olha, Grun, saiu com muita moral dessa etapa disputada no final de semana lá em Barcelona, tanto que ele foi elogiado pelo George Russell, o piloto da Williams na Fórmula 1, pelo desempenho que ele teve. Realmente, ele teve uma chance de ouro de ganhar a primeira corrida e acabou sendo atrapalhado pela estratégia da equipe, que, no fim das contas, para a equipe deu certo, porque o Nobuharo Matsushita venceu a prova, o companheiro de equipe do Filipe Durgovic. Mas, em certo momento, ele aparecia ali, brigando pela terceira, segunda posição da prova, né, esperando que alguns pilotos que ainda não tinham feito a parada obrigatória nos boxes fossem aos boxes. Aconteceu uma bandeira amarela, todo mundo foi para os boxes, menos ele, né, que foi o primeiro erro da equipe. Ele apareceu na liderança da prova e, depois, a equipe, na volta seguinte, chamou ele para a boxe. Na relargada, a gente pôde ver que o Yuki Tsunoda conseguiu segurar o ritmo do Luka Giotto, mesmo com pneus mais velhos. Ou seja, talvez o Filipe tivesse condições de segurar os adversários e ganhar a primeira corrida também. Mas, apesar disso, ele terminou em sétimo, por conta disso, conseguiu um lugar na primeira fila e, no domingo, foi um baile, né? Ele conseguiu tomar a liderança logo de cara e aí disparou. Sumiu na frente e conseguiu uma vitória com V maiúsculo. Talvez tenha sido o maior pontuador do final de semana, não tenho os números aqui agora, mas são duas vitórias na temporada, uma palm position com uma equipe que não é, está longe de ser a principal equipe da Fórmula 2, uma temporada muito promissora do Filipe. É, isso aí. E, de fato, eu acho que essa estratégia aí, como você disse, para a equipe MP, no fim das contas, não mudou muito porque outro carro deles venceu a corrida, o que acabou mascarando um pouquinho porque as pessoas olham e falam poxa, só deu a MP, né? Ganhou a corrida de sábado, ganhou a corrida de domingo. Mas não foi tudo isso também, né? Primeiro que a MP não é uma equipe tão competitiva assim, o Matsushita largou em 18º lugar e, por essa circunstância do safety car e do momento da parada, ele conseguiu se colocar ali entre os primeiros colocados, mas o Filipe Dugovic largou em 4º lugar. Isso também, para ele, tem um valor muito grande, mostra que ele está ali conseguindo classificar entre os primeiros colocados, já fez pole position, um piloto que está andando muito forte em ritmo de classificação também. Mas aí a gente vê que uma equipe não é uma equipe de ponta, que não é uma equipe tão forte, não só na coisa do acerto do carro, né, Filipe? A gente vê nesse aspecto também da estratégia, de tomar uma decisão rápida, que falta ali uma estrutura. Então, no que aconteceu no sábado, a gente viu isso muito claramente, porque houve um erro de estratégia em não chamar o Filipe para o pit stop, como foi feito com os outros pilotos que disputavam a vitória com ele naquele momento, com a mesma estratégia. feito isso, cometido esse erro, o que a equipe fez para consertar? Um erro ainda maior, chamou ele na volta seguinte. Aí acabou com a chance do Filipe. Mas isso também, de alguma maneira, mostra o valor dele, porque ele conseguiu, dali de onde ele estava, ele conseguiu se livrar ainda de alguns adversários e terminar em sétimo lugar. você enxerga que o Filipe já está caminhando para um outro patamar dentro da Fórmula 2? Bruno, eu só vou descortar de você que o erro da MP foi na hora que eles não chamaram o Drogovic. Para mim, esse momento é muito fácil a gente falar que foi errado, porque a gente viu o que aconteceu. Mas pensa o contrário, o Drogovic era o único piloto da pista que tinha os pneus duros na parte final da prova rendendo muito bem. Só para ele, para ele e o Willard, e todo mundo continua na pista, ele volta tipo em 18º e aí tem que escalar o pilotão inteiro. Então, quando a equipe não chamou ele para os boxes, foi aquela dúvida, a gente chama, não chama, e tem o Matsushita, o que faz? Eu considero que uma equipe de ponta teria isso resolvido, saber o que fazer. Uma equipe como a MP ficou na dúvida. Mas a segunda decisão de tirar ele da liderança da corrida com pneus razoavelmente bons, não fosse com pneus para ganhar na corrida, mas perder posição de pista em um lugar que é difícil de ultrapassar com o Barcelona, essa decisão não fez sentido. Já que você errou a primeira vez, ou você optou pela estratégia mais fraca, era melhor encarar o objetivo de deixar o Drogovic com o ar limpo na relargada e tentar defender por ele mesmo as posições e ver em que posição fosse chegar. Entendo que eles ficaram um pouco com medo do Drogovic ser engolido na largada, todo mundo com pneu novo, aí passa todo mundo para ele, ele cai lá para 11º, não pontua em nada. Mas perder posição de pista é uma justificativa muito difícil de engolir o que eles fizeram nessa segunda parte da estratégia. quando você fala que ele é o brasileiro que vai se encaminhando para a Fórmula 1 e está nesse segundo patamar, é com certeza. A gente pega o nível dos outros novatos da Fórmula 2, ele está na frente, por exemplo, do Marcus Armstrong, que é da Academia da Ferrari e foi o piloto que assumiu o carro, que foi o do Nick DeVries na temporada passada, o Nick DeVries que foi campeão da Fórmula 2, ele está lá atrás na tabela, ele abandonou rodando sozinho na primeira volta. se olha o Dan Tickton, que é um piloto que estava nas portas da Fórmula 1 até ter o problema interno no Red Bull Junior Team, também não está andando bem, consegue bons resultados na corrida do grid invertido, mas quando é a primeira prova do fim de semana, ele está se classificando mal, ele consegue, claro, a equipe dança, a equipe que estava com o Sérgio Sete Câmara no ano passado, a gente sabe que é uma equipe muito boa, eles conseguem salvar os resultados no fim de semana, mas a gente está falando de pilotos que eram super badalados, que estão com equipamentos de ponta, não estão rendendo que o Drogovic está rendendo nesse ano. É verdade, é verdade, isso aí é uma comparação até, a gente pode falar assim, ah, ele é estreante, mas tem muito estreante esse ano, na metade do grid está estreando também, então, a gente tem, por exemplo, o segundo, o terceiro, o quarto do campeonato são estreantes, então não chega a ser um parâmetro, mas isso que você mencionou de fato, pilotos muito mais badalados e ele está andando na frente, e não é um piloto que nem era tão cotado assim no começo da temporada. Você mencionou essa coisa de discordar a respeito da estratégia, mas eu vou te dizer, Felipe, que eu concordo até com você, Alexander Grunwald, estrategista da equipe MP naquele momento, vamos botar essa hipótese aí, o que eu faria? Eu deixaria ele na pista, era a minha opção, eu faria isso. Agora, a equipe vê tudo lá, eles têm todas as análises, sei lá o que eles pensaram no momento, eles podem ter feito exatamente isso que você avaliou aí para chamá-lo. O problema é que na hora que ele estava na pista e deveria ser chamado, eles têm um acordo interno que a preferência é chamar quem está na frente, chamar quem está em melhor posição e por uma circunstância, quem estava na melhor posição por não ter parado ainda era o companheiro de equipe dele que foi chamado e isso aí acabou arruinando essa estratégia. Feito isso, aí sim, aí é uma outra questão que a gente tem que mensurar de falar assim, olha gente, não deu, não deu, não deu, não vamos fazer. Chamar ele na volta seguinte foi um negócio que, para mim, foi a não estratégia. Existia aí a estratégia A, a estratégia B e essa que eles adotaram foram a não estratégia. Fizeram um negócio terrível que custou muitos pontos para ele e só para a gente ter uma ideia, o Felipe está com 67 pontos no campeonato, que é uma diferença de 54 para o líder que é o Kylo Weillot. Mas a gente pegar o Christian Lundgaard, que é o terceiro colocado no campeonato, essa diferença é de 20 pontos, ou seja, é menos que uma vitória. O Felipe Dugovic poderia tranquilamente estar agora ali entre os três ou quatro primeiros do campeonato e estar em oitavo. É por aí que a gente tem que observar o tamanho do erro da equipe MP. Vamos então ouvir o Felipe Dugovic sobre esse fim de semana em Barcelona com a Fórmula 2. Fala, Felipe! Bom, o final de semana foi muito bom em geral. Desde a classificação a gente teve um bom quarto lugar. na primeira corrida o ritmo era muito bom. Fui até segundo lugar, a gente parou no pitstop mais tarde do que os outros para fazer o segundo tinte com os pneus mais duros com que eles fossem mais curtos. E deu certo. Eu tinha uma certa vantagem em comparação com os outros por causa disso. Então, fui até segundo lugar, passei o segundo lugar e o problema foi que deram o safety car na hora errada e todos os outros que estavam na outra estratégia conseguiram parar sem perder nenhum tempo e colocar o pneu macio bem mais novo que o nosso. Até quem estava nas outras equipes também. O problema é que meu companheiro de equipe que estava nessa estratégia estava na minha frente, então eles não conseguiram fazer isso comigo. E depois, por causa disso, cheguei em sétimo e liguei de sétimo e liguei de segundo com o grid invertido dos oito primeiros e consegui uma ótima largada. Depois disso, o ritmo do carro era o mesmo de ontem, era muito bom. Então, dá para ver o passo para frente que a gente deu aí. É isso aí. E vamos para a próxima. Vamos para a próxima que tem Bélgica chegando aí, Felipe Dugovic a gente tem muito a mostrar ainda, muito trabalho pela frente, a gente sabe, uma Fórmula 1 não é simples. E a gente tem também que falar sobre os demais brasileiros que estão aí na Fórmula 2 e na Fórmula 3. Lembrando que a gente teve Pedro Piquet nos pontos, enfim, com um desempenho mais condizente do que aquilo que a gente conhece do Pedro Piquet. Ele vinha com problemas nas etapas anteriores, ele não estava pontuando o carro da Charu, se parecia perder rendimento da metade para frente da corrida. E enfim, o Pedro Piquet pontuou, fez um bom sétimo lugar. Léo, estava na hora, né, de chegar a esse resultado do Pedrinho? Ah, estava na hora, Grun, estava na hora. A gente sabe da capacidade do Pedro, ele já demonstrou isso em diversas categorias, inclusive na última temporada da Fórmula 3 Internacional. E acabou que ele não vinha conseguindo ter o melhor ritmo com o carro da Charu. Nesse final de semana funcionou, ele conseguiu se classificar um pouquinho melhor. na pista, ele terminou nos pontos na primeira corrida, depois ele acabou tendo uma punição de cinco segundos que o derrubou para décimo quarto, mas ele teve um bom desempenho na segunda prova também. Aos poucos, ele vai pegando mais a mão desse carro da Fórmula 2, para a equipe talvez comece a entender melhor na forma dele trabalhar. E eu creio, pelo menos quero acreditar, que essa parte final do campeonato, essa segunda metade do campeonato, ele tem um pouco mais de facilidade para chegar nessa zona de pontos. A Charu, assim como o MP, é uma equipe intermediária, não é uma equipe de ponta na Fórmula 2, a gente tem que dar o desconto do Pedro também estar na primeira temporada dele no campeonato, mas pela capacidade que ele mostra, pelos resultados que o companheiro de equipe dele, o Idemetra, tem, a gente sabe que dá para conseguir resultados melhores, e não tem faltado empenho do Pedro, talvez o equipamento tenha deixado ele na mão em algumas etapas. Vamos ver se ele consegue pontuar mais a partir da segunda metade do campeonato. É verdade, bem observado a comparação com o companheiro de equipe dele, que chegou a fazer pódio, inclusive, isso mostra também o potencial da equipe e o potencial que o Pedro mostrou também nos testes de pré-temporada, a gente viu ele andando muito forte, ele ficou entre os primeiros colocados no começo do ano no teste de pré-temporada, então a gente espera que o Pedro retome esse desempenho, porque é muito importante também para a gente ter mais um brasileiro andando forte. Na Fórmula 2, a gente ainda tem o Guilherme Samaya, que ainda não conseguiu se encontrar com o equipamento, ele está sofrendo muito com os pneus, é uma adaptação que está sendo muito difícil para ele, lembrando que o Samaya vem de um ano e quatro meses sem pilotar nada, ele ficou parado quase um ano e meio, então, e deu um passo também de Fórmula 3 para Fórmula 2, que foi muito grande, ele ainda não conseguiu se acostumar com esses pneus, ele está focado nesse momento, em completar as corridas, ganhar a quilometragem para ele poder ter um pouco mais de know-how a respeito desse carro. E na Fórmula 3, a gente também teve ponto de brasileiro, não é, Filipe? Teve, Grun, nossa, a gente gravou tantas vezes aqui falando que os brasileiros estavam batendo na trave, punição que tirou dos pontos, mas agora, finalmente, parece que eles estão tendo um pouco mais de consistência nos resultados, o Enzo Fittipaldi foi o oitavo colocado na corrida 2 do fim de semana, que conta com o grid divertido, que esse ano passou a distribuir um pouco mais de pontos, ele conseguiu somar ali, chegar aos 7. E o Igor Fraga, mais uma vez, teve problemas, chegou só em 18º nessa segunda corrida e não pontuou. Bruns, o que está faltando para eles, eu acho que é acertar um pouco mais a mão no sábado, não depende, claro, só deles, o equipamento também tem que dar conta, não pode quebrar, mas largando lá no fim do grid é muito complicado, você tem que passar muitos carros, e eles estão mostrando um bom ritmo de prova, eles largam ali, talvez, para lá do 15º, no caso do Igor Fraga, ainda mais atrás, pela limitação do equipamento, e a gente vê que eles têm ganhado posição constantemente, o Enzo Fittipaldi tem mostrado que ele é um piloto que consegue fazer boas ultrapassagens, teve aquela na Hungria que foi muito bonita, e nesse fim de semana de novo ele conseguiu ganhar posições rapidamente, acho que acertaram no sábado, sendo um grid de 30 carros é fundamental largar na parte de cima do grid para pensar depois também ser beneficiado pela regra do grid invertido, terminar ali sétimo, oitavo, e fazer igual o Felipe Drogovic que está fazendo na Fórmula 2, de aproveitar esses resultados para transformar depois em pódios, ou quem sabe, vitórias, acho que é isso que eles mais querem. isso aí, eu tenho analisado aí, eu tenho olhado os resultados e eu vejo o Enzo Fittipaldi aparecendo, se a gente não está vendo eles no pódio, pelo menos a gente está vendo, por exemplo, o Enzo Fittipaldi como o melhor carro da equipe dele, HWA, o Igor Fraga também fazendo bons desempenhos em relação aos seus companheiros de equipe, porque o Igor, eu não estou lembrando qual foi a etapa, eu acho que foi uma das etapas de Silverstone que eu olhei o grid de largada, a equipe do Igor porque a Charus, que por coincidência é a mesma do Pedro Piquet, estava com os três pilotos, 23º, 24º e 25º, é uma coisa, não é uma questão a respeito do piloto especificamente, a gente está vendo que a equipe não se acertou e é bom a gente ver que em relação aos companheiros de equipe que são um parâmetro natural no automobilismo como um todo, eles estão se sobressaindo. Então, beleza, de Barcelona, Eu só quis dizer uma coisa? Diga. O Grum, quando você fala da Charus, no caso da Fórmula 3, a gente também lembra que eles são três novatos, acho que é a única equipe que está com três pilotos que não tem muita experiência na categoria e, claro, é uma equipe de ponta em que você tem uma equipe de engenheiro tão forte assim que consegue compensar essa inexperiência, mas agora no fim de semana em Barcelona, a equipe foi tão bem no treino livre, um dos companheiros do Igor Fraga liderou, o Igor Fraga terminou entre os cinco primeiros e depois desandou totalmente o fim de semana. Pois é, a gente tem que levar em consideração também que essa categoria escola ela é escola também para quem está fora da pista, engenheiros, mecânicos, a gente percebe muito isso pelos pit stops da Fórmula 2, quando tem pit stop eu sempre levanto do sofá, eu já olho com um pouco mais de atenção porque a gente sabe que uma porca pode soltar ali, uma roda que não encaixou direito, a gente percebe isso muito na Fórmula 2 também que o pessoal também está se graduando. Então é isso, de Barcelona seguimos a nossa viagem ainda pela Europa. E de Barcelona a gente viaja para a Bélgica, Spa-Francorchamps, onde tivemos a etapa do Mundial de Endurance, quatro brasileiros na pista, Bruno Senna, Augusto Farfus, Felipe Fraga e André Negrão em três categorias diferentes, três classes diferentes dentro do Mundial de Endurance e pole brasileira, Bruno Senna no time, na tripulação que fez a pole position, mas essa pole não se converteu em vitória, a gente sabe que existe um regulamento na classe LMP1 onde o Bruno Senna compete em que os carros híbridos acabam tendo um pouco mais de vantagem e por mais que ele tenha tido em velocidade pura o carro da Rebellion, que a equipe dele tenha conseguido essa pole position, na corrida esses carros híbridos acabam sobrando e foi primeiro e segundo lugar para a equipe Toyota com seu carro híbrido, seu protótipo e o Bruno Senna ficando na terceira posição. Felipe, a gente tem um cenário hoje em que não dá mais praticamente para a gente sonhar com o título do Bruno Senna. A gente até falou lá no início do ano quando estavam ainda revendo o calendário essa coisa toda de que ainda dava para sonhar com esse título. Agora com essa dobradinha da Toyota fica um pouco mais difícil mas a gente sendo realista a gente sabe que não era um equipamento para o Bruno sonhar com o título, mas aqui e ali um resultado ali uma vitória aqui a gente fica sonhando um pouquinho. Bruno, nesse ano o Mundial de Endurance ele mudou um pouco o regulamento aquele a equalização dos carros o Balance of Performance isso ele não é feito mais a partir para equalizar ele é feito para compensar as fraquezas de um carro então se o Toyota ele é muito bom aí eles fazem uma conta e na corrida seguinte a vantagem que o Toyota tinha eles começam a perder e aí nisso o Rebellion enfim se tivesse outros carros de maneira consistente eles andam melhor porque o Toyota está sendo freado e aí se o Rebellion ganha aí é o Rebellion que é freado e o Toyota é quem dispara e aí se equilibrou o campeonato o Bruno andou muito bem na questão da quando a diferença entre o Rebellion e o Toyota ficou mais equilibrada mas tem um detalhe esse regulamento não vale para o Le Mans então já era uma dificuldade de se a Toyota abandonar em Le Mans a Rebellion tem uma chance de ser campeã se fizer tudo certinho e a gente viu nesse fim de semana que mesmo quando a Rebellion tem alguma vantagem a Toyota consegue fazer uma corrida melhor o próprio Bruno Senna e o Norman Atô eles falaram o Norman Atô que é o companheiro do Bruno Senna que eles não tiveram um desempenho tão bom na pista molhada no fim de semana como a Toyota teve e era uma corrida em que era para a Rebellion ter ganhado em condições normais e tentado diminuir a diferença mas Le Mans é uma corrida especial 24 horas de duração esse ano com tudo o que aconteceu em relação a pandemia da corrida ser atrasado muitos pilotos não vão poder estar presente então nunca se sabe de repente quebram a Toyota eles batem em pilotos menos experientes e o Bruno Senna pode garantir pelo menos a vitória na França e aí é aquela discussão que a gente pode até falar depois em Indianápolis o que vale mais ser campeão no Endurance do Mundial ou ser campeão em Le Mans é pois é tem isso esses campeonatos tem isso você ganhar a corrida principal ganhar a corrida mais importante do mundo ou você ser campeão mundial olha na situação do Bruno Senna eu vou te dizer que todo mundo sabe que ele é um franco atirador correndo com um time independente contra as Toyota de fábrica com um equipamento híbrido ganhar 24 horas de Le Mans não seria de todo mal não viu até porque se a gente voltar aí alguns anos no tempo quando tinha aquele mundial de esportes protótipos lá no fim dos anos 80 a gente não chega a lembrar tanto né de quem ganhou o que mas a gente lembra dos vencedores das 24 horas de Le Mans e teve mais brasileiro na pista também a gente teve o André Negrão o Augusto Farfus e o Felipe Fraga o Farfus e o Fraga correndo na classe GTE AM eles não foram ao pódio mas andaram fortes também e e o o carro do do LMP2 do André Negrão sofreu um acidente Léo eu fiquei impressionado estava aí na casa de 310 por hora ali mais ou menos no mesmo ponto onde o Luciano Burte bateu em 2001 de Fórmula 1 e se envolveu com outro carro ali uma pancada fortíssima está nas redes sociais da categoria para quem quiser ver mas ali acabou a chance de pódio a chance de terminar nos pontos de qualquer coisa do André Negrão também nessa nessa corrida Pois é Grão a paladaça aqui eu estava acompanhando o treino da Fórmula 1 antes de voltar as atenções para o EEC e quando a gente mudou para virou para o EEC foi pesquisar como que estavam os brasileiros na prova eu soube do acidente e fui pesquisar fui olhar o acidente e foi uma senhora pancada um capotamento forte que acabou ainda bem sem grandes consequências aos pilotos mas que trouxe uma consequência bastante ruim para o campeonato para o André Negrão acaba não pontuando numa corrida importante o campeonato está chegando no final então qualquer ponto que ele obtivesse era importante ele zerou uma etapa vai ter que correr em Le Mans o Le Mans tem pontuação dobrada para tentar buscar esse prejuízo uma vitória em Le Mans dentro da classe MP2 para ver o que ele consegue fazer no campeonato e os dois brasileiros da classe GT tiveram bons desempenhos o Farfus acabou sendo o piloto mais rápido da tripulação da Aston Martin o Paulo Adalabana acabou saindo com o carro para a caixa de brita demorou um pouquinho o resgate eles não foram além da nona posição por conta disso mas o Farfus foi o piloto mais rápido da tripulação do carro dele e já o Fraga ajudou a equipe dele a terminar numa sexta posição não é o melhor não é o melhor resultado ele teve um entreveiro no finalzinho da corrida nos minutos finais da prova acabou derrubando a equipe para fora do top 5 mas também teve um bom desempenho enquanto ele esteve no carro os brasileiros nas classes de GT eles sempre vão muito bem a gente falou do Marcos Gomes correndo no Europinho Le Mans Series na semana passada é inquestionável a qualidade do Farfus o Fraga tem começado agora uma carreira exclusivamente voltada a esse tipo de competição para Le Mans a gente deve ter o Daniel Serra também correndo tentando terceira vitória dele ou seja os brasileiros vão sempre muito bem nas provas de GT isso aí agora das oito etapas do Mundial de Endurance faltam duas as 24 horas o Le Mans na França nos dias 19 e 20 de setembro e as 8 horas do Bahrein lá em Saquir no dia 21 de novembro e aí conheceremos o campeão da temporada 2019 e 2020 do Mundial de Endurance seguimos com a nossa viagem mundo afora e da Europa nós voamos para a América América do Norte Estados Unidos dos Indianápolis que teremos aí as 500 milhas de Indianápolis dia 23 de agosto nossa 500 milhas de Indianápolis em agosto pois é o mundo não é mais como era antigamente a gente se acostumou com as 500 milhas em maio mas veio aí a tal da pandemia e ela teve que ser adiada essa corrida lendária teve que ser adiada assim como aconteceu com as 24 horas do Le Mans que são sempre no mês de junho e serão disputadas aí em setembro a gente vai ter as 500 milhas de Indianápolis em agosto com participação de dois brasileiros o Hélio Castro Neves e o Tony Canaan e o Hélio Castro Neves fazendo aí ambos veteraníssimos já né com muitas participações nessa corrida mas o Hélio Castro Neves com essa chance de igualar os maiores vencedores dessa corrida de ter a sua quarta vitória em Indianápolis Léo você andou pesquisando muito aí fazendo os conteúdos do site F1 das plataformas digitais da revista Racing sobre os guias de Indianápolis a gente andou trocando muita figurinha também sobre isso para as nossas redes sociais tem a história essa corrida ganhar uma 500 milhas em Indianápolis aí não importa se é com público ou sem público como vai ser agora em 2020 se é em maio se é em agosto no fim das contas o que vale é ter o seu rosto esculpido no troféu Ah sim Indianápolis assim como o Le Mans como a gente comentou no bloco anterior Indianápolis vale para um campeonato o piloto que ganha em Indianápolis ele está com o nome da história para sempre e o Elvis já tem três vezes o rosto dele no troféu BorgWarner vai tentar essa quarta vitória vai ter uma missão difícil porque vai largar a 28ª posição apenas que não foi tão bem assim nos treinos livres e também não conseguiu não conseguiu posições boas na classificação para se ter uma ideia o melhor Penske no grid é o Joseph Newgarden vai partir só em 13º agora se serve de alento no último treino livre da semana foi realizado no domingo depois da classificação depois do Paul Day o Elinho foi o segundo colocado então isso mostra que a Penske pode ter um ritmo de corrida muito bom a corrida é muito longa 500 milhas são 800 quilômetros ou seja tem tempo para se recuperar o fato de largar em 28º óbvio não é a melhor posição de largada do mundo mas você tem tempo para escalar o pelotão durante a prova e o Elio é veteraníssimo experiência para ele não falta experiência com o carro da Indy não falta além de tudo tem a possibilidade de ser a última prova dele como um piloto da Penske apesar de a Penske aparentemente ter proposto para ele uma vaga como titular da Indy no ano que vem essa informação surgiu hoje mas pode ser que seja a última corrida dele como piloto Penske e lógico ele vai tentar fazer de tudo para conseguir essa quarta vitória para deixar uma boa impressão ou para o capitão Roger Penske para mostrar que ele pode permanecer na equipe ou então para mostrar para as outras equipes que ele ainda tem leia para queimar na Indy é isso aí o Hélio Castro Neves tem três vitórias na Indy 500 que foram em 2001 2002 e 2009 todas pela Penske que o Tony Canaan ganhou em 2013 pela equipe KV juntos esses dois pilotos eles tem mais de 650 voltas lideradas o Hélio liderou 305 e o Tony liderou 305 e 346 respectivamente o Hélio e o Tony isso dá uma dimensão também do quanto esses pilotos sempre andaram forte nessa corrida porque uma edição de 500 milhas em Indianapolis tem 200 voltas então eles lideraram o equivalente a três corridas inteiras só não é uma marca mais impressionante que a família Andretti eu até coloquei nas minhas redes sociais essa semana que a pole position foi do Marco Andretti que é uma para mim pelo menos Felipe foi uma completa surpresa eu não inspirava essa pole do Marco Andretti por mais que a Andretti tenha andado muito bem os motores Honda tão fortes nesse setup fortes nesse setup de classificação o pessoal está falando que a Chevrolet vai crescer um pouco mais para a corrida mas o Marco Andretti andou para caramba liderou o treino livre e fez a pole position e ele quebrou uma marca que já vinha de 33 anos sem pole da família nas 500 milhas que aliás é a idade do próprio Marco Andretti ele tinha dois meses de idade quando rolou essa pole em 1987 do avô dele o Mario Andretti que ele fez pole em 1966 66, 67 e 1987 a família Andretti como um todo já teve cinco pilotos andando em Indianápolis que tem o Mario que é o nosso querido do Mario Andretti que foi campeão mundial de Fórmula 1 que é uma figura lendária do esporte a motor e o filho dele o Marco o John e o Jeff também é o primo e o irmão do Michael e o Marco agora o neto do Mario Andretti também competindo já na 15ª participação esses cinco pilotos somam 74 participações com 1130 voltas lideradas é um negócio muito impressionante Felipe eu quero saber se você também ficou surpreso com essa pole do Marco Andretti e se você está esperando que o seu querido Fernando Alonso faça uma boa corrida largando se não estou enganado aqui na 26ª posição é isso? essa temporada do Marco Andretti a gente quer dizer do Marco Andretti alguns anos a gente não tem esperado bons resultados dele acho que ele tem aquela comparação que a gente costuma fazer com pilotos que tem sobrenomes famosos ele teve bons momentos sim na Indy mas esse ano em particular ele não veio bem em quatro corridas das seis realizadas ele terminou para baixo de 19º então e olha que estou falando de um grid que mal tem 25 carros então para baixo 19º é realmente muito atrás e então a gente ia para a Indianápolis e começou a ver o Marco Andretti na frente foi uma surpresa muito grande mas ele é um piloto que anda bem em Indianápolis e a Andretti tem um bom acerto o Will Power deu uma entrevista nessa semana falando que para a classificação já era a Penske não tinha chance a Chevrolet não tinha chance não mas na corrida as coisas tendem a ficar mais igualadas e agora a gente tem que ver se o Marco Andretti vai conseguir manter essa vantagem porque vamos voltar no assunto do Filipe Drigovic é bom estar na frente porque você tem a vantagem do ar limpo você se envolve em menos acidentes isso a MP perdeu lá mas o Marco Andretti vai ter nesse fim de semana a chance de quem sabe quebrar a maldição da família Andretti e enfim conquistar uma vitória algo que o pai dele nunca conseguiu em Indianápolis do Fernando Alonso até agora ele foi o protagonista do único acidente em Indianápolis não é um bom sinal quando você já bate um carro porque você ou vai para o carro reserva você tem que reparar o equipamento e muitas vezes você quebrou componentes que eram importantes mas o Fernando Alonso ele já mostrou que é um piloto que ele consegue ganhar posições ele é um piloto super experiente apesar de na Indy ele ser o mais novato perto desses nomes que a gente citou o Hélio o Tony o próprio Marco Andretti o Scott Dixon com alguém de segundo ao favorito absoluto mas eu acredito que ele tem condições de fazer uma boa prova e aliás é bom que ele faça uma boa prova porque essa pode ser a última chance dele em Indianápolis ele vai voltar para a Fórmula 1 a partir do ano que vem e a expectativa é que ele só possa voltar a Indianápolis quando terminar o contrato dele com a Renault então a gente está falando de 2023 não sei se em 2023 ele vai ter o mesmo preparo físico o mesmo ânimo que ele tem hoje então é bom já decidir por agora se ele quer a Triplice Coroa chegou o momento esse domingo que ele precisa buscar e conquistar é isso aí é um ganho destrelado e eu vou te dizer cara é meio que não dá para não torcer por essa Triplice Coroa a gente vê a história sendo escrita a gente viu o Alonso vencer duas vezes em Le Mans vencer em Mônaco ser campeão mundial de Fórmula 1 ser campeão mundial de Endurance e até se aventurou no Dakar como vocês falaram na abertura tudo bem é uma missão um pouco difícil não é um time de ponta está largando na 26ª posição mas seria muito interessante ver o Fernando Alonso ganhando essa corrida como seria evidentemente muito interessante ver os pilotos brasileiros pela história de cada um com essa prova pelo tanto de envolvimento que eles têm com essa corrida então só recapitulando o Hélio Castro Neves larga na 28ª posição o Tony Canaan larga em 23º o Fernando Alonso que a gente mencionou aqui larga em 26º ali pertinho do Simão Pagenor que é o atual vencedor da corrida que larga em 25º a gente tem vários vencedores das 500 milhas nesse grid Hélio Castro Neves Simão Pagenor Tony Canaan Will Power Takuma Sato Scott Dixon Alexander Rossi e Ryan Hunter Hay a primeira fila é formada aí pelo Marco Andretti Scott Dixon e Takuma Sato primeira fila com dois vencedores de 500 milhas em Indianápolis aí escoltando o Marco Andretti lembrando que a primeira fila lembrando que todas as filas em Indianápolis são de 3 em 3 pilotos são 33 pilotos disputando essa corrida seguimos nossa viagem mundo afora Antes de encerrar esse podcast eu convido você a interagir conosco nas redes sociais também apreciar nossos conteúdos sobre esporte a motor eu Alexander Grunwald estou no ar pelo YouTube no canal Fórmula Grum trazendo baixo de dois do esporte a motor também muita análise muita opinião temos lá o quadro mundo afora falando dos brasileiros que competem no automobilismo internacional o Leonardo Marçon escreve no site F1 Mania e também nas plataformas digitais da revista Racing o Felipe Giacomelli fala do mundo do automobilismo no blog World of Motorsports amigos destaques finais fim de semana tem mais velocidade para a gente né pois é Grun a gente falou aí das 500 milhas em Indianápolis a gente não pode esquecer das categorias de base da Indy que também correm em Indianápolis nesse final de semana a Indy Lights não está fazendo a sua temporada nesse ano por conta da pandemia então não teremos a tradicional também tradicional 100 milhas de Indianápolis na pista de 2 milhas e meia mas no Lucas Oil Raceway que é um ovalzinho de 1.100 metros a gente vai ter a etapa da USF 2000 essa categoria a categoria de entrada do Road to Indy conta com dois pilotos brasileiros o Dudu Barrichello filho do Rubens Barrichello e o Kiko Porto os dois vão disputar essa prova vem fazendo o campeonato inteiro lá na USF 2000 e a gente vai torcer por bons resultados deles bom quem quiser me seguir nas redes sociais pode procurar por Leonardo Marçon tanto no Twitter quanto no Facebook quanto no Instagram e a gente sempre aproveita para pedir que vocês enviem para a gente os recebidos a gente já está na 15ª edição e não recebeu nada até agora para postar nas redes pois é é a crise são tempos difíceis para os patrocinadores acontece a gente vai ter brasileiro no Road to Indy mas também vai ter brasileiro rumo a Fórmula 1 lá na Europa né Felipe o Bruno e o Léo a gente são uns influenciadores muito ruins porque a gente está pedindo o Bibo faz o que? um ano quase e chegou a dada mas voltando para o assunto vai ter mesmo meu destaque final é para o Jean-Luc Apetecoff que vai para a segunda etapa da Fórmula Regional nesse fim de semana e lembrando que ele tem um adversário duríssimo que é o Yuri Vips do Red Bull Junior Team que está correndo nesse campeonato para somar os pontos da super licença mas olha na primeira etapa ele decepcionou andou lá atrás e se depender desse campeonato para conseguir a super licença pode ser que o documento não vai vir mas se a gente falar disso o que a gente quer ver mesmo é ele e o Apetecoff os dois brigando para as primeiras colocações para a gente ver mesmo o brasileiro andando bem contra um adversário muito forte mostrar que ele tem condição de chegar nas principais categorias do automobilismo mundial principalmente a Fórmula 1 é claro e falando nas principais categorias do automobilismo mundial eu escrevo sobre elas no meu site na World of Contour Sport você pode encontrar por felipegiacomelli.com e nele tem a agenda da velocidade com os horários os resultados e onde assistir as corridas do fim de semana ou então me achar nas redes sociais também por felipegiacomelli tanto no Twitter quanto no Instagram isso aí gente siga-nos 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 porque falamos bastante sobre automobilismo internacional nas redes sociais no Twitter a gente está toda hora conversando a respeito disso muitas análises muito bom humor inclusive faz parte da vida a gente tem que comentar tudo também com bastante bom humor então eu deixo meu destaque final falando a respeito das nossas conversas em redes sociais também porque eu tenho observado a respeito da Red Bull Racing por que envolve brasileiro porque o Sérgio Sete Câmara é piloto reserva do grupo Red Bull então ele está ali acompanhando a equipe AlphaTauri em todas as corridas e a gente está vendo ali uma ebulição o Alexander Albon um pouco a perigo na Red Bull o Danny Kivetz também não agrada um tanto na AlphaTauri então a gente pode ter brasileiro nesse segundo semestre na Fórmula 1 pelo menos ali um treino livre alguma coisa a gente pode esperar de repente que o Sérgio Sete Câmara apareça em um dos carros da AlphaTauri na Fórmula 1 bom assine nosso feed e confira também outros podcasts do F1 Mania como o Fulgaz sobre o Mundial de Moto Velocidade que é feito pelo Gabriel Lima e pelo Gabo Carvalho e também o F1 Mania em ponto com notícias sobre a Fórmula 1 de segunda a sexta com o Carlos Garcia e o Gabriel Gavinelli amigos forte abraço para vocês Léo, Felipe abraço para você que está nos ouvindo fique ligado aí 500 milhas de Indianápolis nesse fim de semana grande corrida para quem gosta de esporte a motor e na semana que vem a gente está de volta com mais uma edição do Mundo Afora até a próxima valeu Mundo Afora Mundo Afora